O Enem começa neste domingo e milhares de estudantes se preparam durante meses para encarar as provas e tentar uma vaga num curso superior. Muita expectativa é normal diante de um desafio como esse, mas calma, viu? Tem sim como controlar a ansiedade e relaxar na hora de fazer a prova. É a primeira vez que eu vou fazer o Enem. Eu nunca fiz nem como treineira, não tenho uma base. Assim como a Maria Luíza, milhares de estudantes vão fazer o Enem pela primeira vez. Eu tenho base de questões, porque como eu estou no novo ensino médio, meus professores passam às vezes questões do Enem e aí a gente tenta resolver. Sem o chute, né? Vamos dizer assim. E também com tempo limitado. Três minutos no máximo em cada questão, se não souber, pula para não perder tempo. Vai chegando o dia da prova e o desespero começa. Hora de concentrar e memorizar meses de estudo e preparação. Não estou conseguindo controlar muita ansiedade, vamos dizer assim, por não saber como vai ser, por medo de não ir bem, por medo de não tirar uma nota boa. As provas do Enem começam domingo e neste ano são esperados quase 4 milhões de candidatos que farão provas de linguagem, ciências humanas e redação. E por a gente não saber o tema da redação, eu acho que isso é o que mais pega, se você está preparado o suficiente para elaborar uma redação boa o suficiente. Para esta psicóloga, controlar a ansiedade, desacelerar, são pontos importantes para fazer uma boa prova. Depois de meses de estudo, agora chegou a hora de buscar um pouquinho de tranquilidade. Dar uma desacelerada, fazer com que essa ansiedade ela baixe um pouco. Porque a gente sabe que muitas vezes um Enem, um Paz, ele vem não só da autocobrança que a pessoa faz para si mesmo, mas também do meio aonde ela vive. Então, você já fez o seu melhor, você já estudou bastante, agora é a hora de relaxar. E para ter esse controle, algumas técnicas podem ajudar e muito. Fazer aquele belo exercício de respiração, de puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, vai deixar você um pouco mais tranquilo. Ter uma boa noite de sono que antecede o dia da prova também vai te ajudar muito. E o principal, você não é uma nota. E a vida ainda tem vários dias pela frente para a gente poder conquistar todos os nossos sonhos. E é isso, boa sorte a todos, vai dar tudo certo, galera!